Bom dia meu irmão e minha irmã, hoje é segunda-feira, dia 19, 29ª semana do tempo comum. E para que nós possamos viver bem o Evangelho de hoje, ou o dia de hoje, vamos ouvir o Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus respondeu-lhe, meu amigo, quem me constituiu juiz ou árbitro entre vós? E disse então ao povo, guardai-vos escrupulosamente de toda a avareza. Porque a vida de um homem, ainda que ele esteja na abundância, não depende de suas riquezas. E propôs-lhe esta parábola. Havia um homem rico, cujos campos produziam muito. E ele refletia consigo, o que farei? Porque não tenho onde recolher a minha colheita. Disse então ele, farei o seguinte, derrubarei os meus celeiros e construirei maiores. Neles recolherei toda a minha colheita e meus bens. E direi a minha alma, ó minha alma, tens muitos bens em depósito para muitíssimos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Deus, porém, lhe diz, insensato, nessa noite ainda exigirão de ti a tua alma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, irmão e irmã, Jesus hoje é interpelado por um jovem que reclama a sua herança. Dizendo que o seu irmão o havia enganado e roubado-lhe parte da sua herança. Jesus então olha para aquele jovem e diz a ele, Meu querido, quem é que me constituiu o juiz destas coisas? Porque você está mais preocupado com o dinheiro do que estar em comunhão com o seu irmão. Não seja avarento. Não é o dinheiro que faz a pessoa feliz. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? E Jesus então conta a parábola de um homem muito rico que estava prestes a fazer uma grande colheita e estava preocupado porque os seus celeiros não iriam conseguir guardar toda aquela colheita que ele iria fazer. Então ele pensa e diz, vou fazer então celeiros maiores para guardar toda a minha colheita e depois então vou descansar e vou aproveitar a vida. E o Senhor diz, naquela mesma noite Deus vai pedir contas da alma daquele homem rico. E é isso que nós temos que nos preocupar. Não é com a riqueza, não é se alguém nos enganou ou mentiu para nós ou fez alguma coisa para tentar denegrir a nossa imagem. Nós temos que nos conservar fiéis ao Senhor. E não pagar o mal com o mal, mas o mal com o bem. Fazei ao outro aquilo que eu gostaria que o outro fizesse para mim. Que nós estejamos neste mundo, mas não sejamos neste mundo. Que possamos pedir ao Senhor que nos ajude e que nos fortaleça que sejamos humildes e simples de coração. Darmos graças a Deus em tudo e não colocarmos o dinheiro acima de Deus. Não se pode servir a dois senhores. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Reflitamos sobre isso e peçamos ao Senhor, através da oração que Ele nos ensinou, este coração humilde e santo que é como era o sagrado coração de Jesus. Pedindo ao Senhor que sejamos despojados e abramos-nos para fazer sempre a vontade de Deus em nossas vidas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Querido irmão e irmã, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Amém. 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 Amém.